Olá pessoal, estamos aqui para a Suba Crazy, estamos aqui na inaugura da inauguração da 1ª Art Shopping Gallery, exposição que foi com o Player, e uma das minhas partes também. Vamos ter aí o Beatbox com o Pika, temos aqui o Core com o No Body Paint, vamos ter aí os in-motion, nadar no breakdance, MC são o Nard, Rocky, Luxor, RK, Rookie e o No Body, aí vamos estar a roubar a noite toda até às 11 horas, apareceu aí na estrada, aqui em Osivelas, fique bem, super preso! Tchau!